E hoje a gente saiu cedo pra aventura, hein, galerinha? Que até rolou aqui um cochilo, ó, que a bebezinha tá até dormindo, ou até falou baixinho. Fala, galerinha! Hoje a gente tá cedinho em busca de uma aventura, ó. E a Lula aqui nos acompanhando. A Esther já deu o cochilo dela, porque é muito cedo. E eu aqui também já dei o meu, ó, galera. Tá meio frio. Cedinho, ó. Olha que paisagem. A rodovia aqui é só 60, né? É, a rodovia aqui é só 60, galerinha. E a Gugu aqui, ó, nos ajudando. Galerinha, eu não vou ganhar nenhum spoiler de qual vai ser a aventura do dia até a gente chegar lá. Pra vocês poderem ficar ansiosos. Galerinha, olha só o que já tá aqui do nosso lado, gente. As dunas! A gente, depois de vários dias de lagoa, de lago, de açude, a gente já tá voltando para o litoral. E agora é praia! Tá bem pertinho de uma praia muito famosa, tá, galera? E vou dar só esse spoiler aqui, que eu não consigo me aguentar. É uma praia muito famosa. Olha só essa placa. Eita, não sei se deu pra ver. Mas qual é a praia de hoje? É um futuro! A praia do futuro, galera! Agora, gente, vai ser a praia do futuro! Agora a gente vai mostrar pra vocês. A gente já tá bem pertinho. Gente, é a Duna, olha! Eita, menino! Olha aí, gente! Isso é o futuro! Isso daí, gente, é a praia. É o futuro chegando aí, olha, galera! É a praia do futuro! Despertar agora, ó! Os cabelinhos, né? Ajeita os cabelos pra aparecer na internet! Olha só, gente! Do ladinho! Ai, eu vou correr! Sabiaguaba! Galerinha, olha só o que tem aí escrito! Sabiaguaba! E nós estamos chegando! Estamos chegando! O que é o que tu vai fazer? Sabiaguaba! Sabiaguaba! Olha só, galera! E desce pra cá, né? É! Desce pra cá? Sabiaguaba! É o futuro, galera! Só tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado que é... Fiscalizar se ela é tanque demais! Pois é, galerinha! Olha só! Praia do futuro! Estamos chegando no futuro! Estamos chegando no futuro! Daqui a pouco é o passado! E, gente, um fato curioso sobre o futuro! Sobre o presente! O presente só dura 30 segundos! Então, depois que se passam 30 segundos, Já não é mais presente! Já é passado, tá, galera? E olha só! Olha só! Olha que massa! É o Rio do Cocó, viu, galera? É o Rio do Cocó! Encontro do Rio com o Mar! Olha, gente! Encontro do Rio com o Mar! O Rio do Cocó! Dá pra ver uma direita aí? Dá, dá! Olha que top! Galera, e nós bem cedo já gravando pra vocês aí, galerinha! Show, 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 show! Gente, deixa o like! Curte a nossa aventura! E vem viver a nossa aventura com a gente, pessoal! É isso aí, meu povo! Nós saímos cedo, cedo, só pra gravar, ó! Olha só, galera, esse prédio! É a praia da capital! É a primeira vez chegando na praia da capital! Tá só no interiorzão, no litoral! E agora é a capital! Olha que maravilha! Foi a primeira vez chegando na praia da capital! É o fato da capital! E olha aí, galerinha! É o nome, ó! Praia do Futuro! Chegando, galerinha! Já dá pra ver, ó! A praia! Tá não chegando na praia do Futuro! Adivinha, adivinha! A gente acabou de chegar, tava estacionando e adivinha! Começou a chover! Não, né, gente? É chuva escar, porque aí tá uma chuva tão fininha! E eu espero que daqui a pouco parem!